Olá aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio que vocês gostaram que eu fiz na temporada passada pela primeira vez. Eu vou falar sobre as novidades que eu vi que tem dentro do jogo, pra vocês ficarem por dentro da maioria das coisas que tem. Lembrando, eu não joguei ainda, mas eu já li coisa pra caramba, tudo que os leakers estavam falando que vai ter no jogo, não vai ter. E a gente vai olhar alguns locais juntos aqui pela primeira vez. Foi o que a gente fez na temporada passada e ficou muito bom, que deu pra eu ver com calma. Sem ter muita pressa de ver os negócios correndo, porque tem alguém me rushando. E tem bastante coisa pra gente falar, muita coisa. Primeiro eu queria mostrar pra vocês essas mudanças aqui do mapa, que a gente já vai dar uma olhada. Vocês conseguem ver que tem umas áreas que estão cinza aqui, que significa que a gente não foi nesse local ainda. As outras já estão liberadas porque elas não mudaram da temporada passada pra cá. A gente já consegue ver aqui, por exemplo, isso aqui são marcas de explosões que tiveram. Pelo menos eu acho que é isso, são marcas de explosões, a gente vai dar uma olhada de perto nelas. Tem aqui também, tem aqui desse lado. Então tem um monte de marca. E vocês notaram também que existe uma bolha aqui, um negócio marcando vermelho e um negócio marcando azul. Isso significa o quê? O vermelho seria a ordem imaginária. Esse local é dominado pela ordem imaginária. E o azul é dominado pelos sete, pelo grupo dos sete, os Jones e tudo mais. Então é o lado bom contra o lado ruim. É o lado do bem contra o lado do mal. E ao longo dessa temporada vão ter fases em que isso aqui vai se movimentar. E na teoria, até o final da temporada, o vermelho vai ficar bem pequenininho, concentrado num lado. Seja no meio, não sei se é na caverna, onde é que vai ser. Mas vai ter esse confronto aí, que eu acredito que isso vai se construir ao longo dessa temporada. Pra na temporada que vem, que é dia 3, 4 de junho, a gente vai ter ali a temporada do confronto. Ou vai ser no evento final agora, ou no início da temporada que vem, que vai coincidir junto com os quadrinhos da Marvel. Que era o que a gente já tava imaginando. Eu só fiquei muito surpreso mesmo da gente já ter dois personagens dos sete aqui. A imaginária e também o origem. Uma dúvida que muita gente tá aqui e ainda não tem certeza se é ou não é verdade. Sim, o Fortnite, pelo menos na partida casual, está sem construção. Fortnite, muito conhecido por você construir, está sem construção agora. Se você entrar até o dia 29, se eu não me engano, até o dia 29 desse mês, a gente não vai ter construção no Fortnite. Então os meus próximos vídeos, todos os meus vídeos vão ser vídeos sem construção. Eu tô muito ansioso pra fazer a nossa primeira gameplay, que vocês não têm ideia. Eu nunca joguei o Battle Royale do Fortnite sem construção em 4 anos que eu jogo esse jogo. Então vai ser uma experiência única. Não sei se vai ser muito positiva, se vai ser negativa. Eu acho que vai ser bem positiva. Tô curioso pra ver. E o que a Epic fez pra justificar isso é que a doutora Sloane desligou isso. Ela simplesmente desligou todas as construções do jogo. A gente consegue ver no trailer do início dessa temporada que ela desliga todas as construções. Então essa é a desculpa. Eu até entrei numa partida bem rápida aqui pra confirmar isso. E a Imaginária falou exatamente isso comigo. Bom, vocês ouviram aí, né, cara? A doutora Sloane desligou, mas é temporário. Então a Epic tá fazendo aquilo que a gente já imaginava. Eles estão testando pra ver se o feedback de vocês vai ser positivo em relação a isso ou não. Então fica a critério de vocês aí deixar isso claro pra própria Epic. Porque eles provavelmente estão analisando se eles vão fazer um modo disso. Pra gente jogar Fortnite sem construção. Com certeza é isso. Tá? E também é um modo deles darem uma mexida no jogo também. A gente começar uma temporada. Caraca, sem construção. Que você chamar o teu amigo que não joga Fortnite porque existem as construções pra jogar agora. E dar uma brincada mesmo que por um período curto. E se você tá achando aí, tá preocupado. Caraca, Patrick. Putz, eu gosto tanto da construção. A Epic nunca vai tirar a construção do Fortnite. Isso você pode ficar tranquilo. Tanto que no competitivo tá ligado ainda. Então se você quiser jogar com construção, você entra na arena e joga. Tem outros modos também. Eu já não sei. Tem, acho que é o modo criativo. Tem construção também. E tem algum outro modo que eu me esqueci qual é. Mas eu achei isso simplesmente incrível. E tem mais uma coisa também. Nesse modo da casual, sem construção. As pessoas vão levar 30% a menos de dano. Como a gente não tem construção pra se proteger. A Epic diminuiu o dano das armas. Pra gente simplesmente não pegar uma pessoa no aberto. E simplesmente estourar a pessoa e acabar com ela em dois segundos. Você vai ter que dar... Se você tiver com uma R, você vai ter que dar dois tiros a mais. É basicamente isso. Não é grandes coisas. Mas dá uma diferença. Então eu achei muito bom isso. Eu quero testar. Eu tô muito ansioso. A gente vai ter o segundo, o terceiro vídeo hoje. Com a nossa primeira jogatina. Eu tenho que falar logo de cara também. A gente tem o retorno da Aug. Talvez um pouco alterada. Da R Termal também. Que eu odeio com força. Pode estar um pouco alterada também. Isso, esses itens que estão voltando. Todos eles podem estar um pouco alterados. A Barret também tá voltando. Que é aquela sniper que tu dá uma bala e quebra uma construção. Ela tem um dano muito alto. Uma bala no corpo dá 190 de dano. Ela é um absurdo. Mas ela pode estar alterada também. E a gente vai ter o retorno da lendária Pump. A Pump, Pump mesmo. A Pumpzinha azul bolada. Essa daí também tá retornando agora. Já deve estar no jogo. Mas alguns itens vão retornar pro jogo. Através daquele sistema que a gente teve na temporada retrasada. Que vão ter caixas de correio dentro das cidades. E a gente vai fazer doações de moedas, né? Barras de ouro. Pra ajudar a retornar um item. Na verdade não é retornar. Mas esse item vai vir pro jogo pra gente usar contra a Ordem Imaginária. Essa é a ideia. Então é a ideia. A ideia dessa temporada é a ideia da união. Da resistência. Da gente resistir à Ordem Imaginária. Da gente se unir pra conseguir combater eles. A gente já fez algo parecido no passado. Eu acho que tem muito a ver com o que tá acontecendo na Ucrânia também. Bem, a Epic deve ter dado... Não é possível que seja tanta coincidência assim, tá ligado? A coisa tá tão... Eu acho que já tinha essa temporada programada. Mas com isso tudo que tá acontecendo. Eles podem ter dado uma mexidinha. Uma coisinha, por exemplo. Isso aí, esse detalhe. Da gente se unir pra pegar um negócio. Talvez eles tenham alterado isso. Pra talvez ali conscientizar. Ou então estimular as pessoas a ajudarem a Ucrânia, no caso. Eu acho isso. Eu acho que é isso. Não sei. Pode ser que não seja nada a ver. Mas a gente vai ter outros itens voltando. Eu acho que é como a bolinha do hamster. Aquela bolinha que tu vai quicando de um lado pro outro usando chupe. A bug bomb também. Helicóptero. A torreta. Aquele negócio... Um escudão que você joga no chão assim. E vira um escudo gigantesco que protege. Nenhuma bala entra. Isso vai ser muito importante agora. No começo, se a gente tiver esse item já, seria interessante, né? Então, vários itens antigos vão acabar voltando pro jogo agora. Durante esse período que a gente vai ajudando. O item volta. A gente ajuda, o item volta. Agora, se todos vão estar juntos dentro do jogo. Eu não tenho certeza ainda. Um detalhe importante aqui é que a estátua do fundação, ela foi destruída. Sim, ela foi destruída, mano. Inacreditável o que essa ordem imaginária tá fazendo no game. Esse é um pequeno detalhe que eu queria falar pra vocês. Uma outra coisa bem legal que a gente tem agora de movimentação no jogo é o parkour e o climbing. Que, no caso, é disparada e escalada. A gente vai, literalmente, conseguir pular de um prédio pro outro, basicamente. Dependendo da distância, é claro. A gente vai conseguir fazer. A gente vai dar uma olhada dentro do jogo já, já. Calma aí. Calma. Deixa eu só falar do resto das coisas que tem aqui. Mas isso daqui é muito legal. Vai ser muito útil agora nesse início também. Que é quando a gente não tem nenhuma construção. Dois itens interessantes que a gente vai ter aqui agora. É aquele lança-foguete teleguiado. Sim, você vai lançar um foguete e você vai conseguir guiar ele. É um item muito antigo da quarta temporada, quinta do Fortnite, do capítulo 1. Provavelmente totalmente modificado ali, em questão de dano, mobilidade e tudo mais. E a gente vai ter um maçarico também. Pra poder, acredito eu, consertar os carros, tanques, essas coisas que vão estar bem presentes dentro dessa temporada. Então isso vai ser legal também. Eu tô louco pra ver essa mecânica de veículo. Vocês sabem que eu sou apaixonado por veículos. No caso, aviões, helicópteros, carros, todos eles. Tudo que dá pra usar, pra movimentar, pra participar do combate também. Eu gosto muito de usar e não é de agora. E por último, um rumor. Não tá confirmado ainda. Talvez a gente tenha um item que funcione como a Golden Gun. O que seria uma Golden Gun? É uma arma, um item dentro do jogo que você elimina um outro jogador com uma bala só. Então provavelmente, sei lá, como a Golden Gun é, uma pistolinha de ouro que você acerta uma bala e você leva o cara. Provavelmente vai ser um item que não seja tão fácil assim de se jogar com ele. Como tinha aquele peixinho místico lá, que se você arremessasse ele, você levava o cara com uma arremessada só. Acertou, levou. Então eu acho que não vai... Não sei se vai ser um negócio muito fácil de se usar. Mas se vier, vai ser interessante. É isso que a gente gosta, cara. O casual do Fortnite tem que ter essa rotação de itens estranhos pra gente brincar com eles, cara. Chega de competitivo, competitivo no casual, mano. Faz o competitivo acontecer. Deixa eles ali no mundo deles ali, cara. É muito legal de assistir. É muito bom. Mas se misturar o casual com o competitivo, limita muito a gente do casual. Porque alguns itens na mão dos caras que são profissionais é muito forte. Porque os caras jogam muito. Os caras são muito bons de desbalanceia tudo. Até mesmo no próprio competitivo. Então eu entendo. Separa, mano. Mas traz os itens bons pra casual. O item que às vezes é forte pra casual. O poder do Homem-Aranha era muito forte. A sniper laser era muito forte. O item de revelar era muito forte. Então tendo isso aí na casual, separado do competitivo, é muito bom, cara. Itens de roleplay mesmo. Traz aí o tanque pra gente jogar com o tanque. O meca de volta se quiser. E essas coisas. É isso que é legal de ter no jogo. E muda o jogo. Tira todas as construções. A gente brinca durante um período. Depois volta a construção. Vem pump. Vem a pump ruim. E faz essas coisas. É muito bom. Isso é importante pro jogo. E itens de brincadeira. Bolinha pra sair voando de um lado pro outro e etc. Alguns incomodam no meio das construções, sim. Mas se rotacionar e tiver muita reclamação, tira, põe, não sei o que lá. Funciona bem. E não é pra sempre. Sorry. Saiu um pouco aqui, galera. Saiu um pouco aqui no discurso. Bom, eu tô dentro do jogo agora pra gente dar uma analisada aqui em algumas coisas. Uma coisa é... A torres tortas já está diferente já. Olha só como é que tá a torres. Dominada, né? Com esse zeppelin. Acho que isso aqui a gente chama de zeppelin, né? Aqui em cima de torres. É totalmente dominado. Ó, o zeppelin tá preso aqui nos cantos. Será que a gente vai desamarrar esses negócios? Zeppelin vai sair voando por aí? Olha, cara. Eles construíram literalmente uma base mesmo em volta. Tá? Ali, ó. Tem uma base lá daquele lado. E talvez tenha uma base daquele lado. Tem uma base lá. Isso daqui é da ordem imaginária. Eu não sei se a gente consegue subir ali. Talvez consiga? Não, não consegue. Eu não sei se consegue. Então, torres tortas... Tá diferente. Mas eu acho que a maior diferença que tem... É que tem esses armamentos aqui, ó. Olha como ela tá cercada. Dois tortas literalmente virou uma base da ordem imaginária. Ih, rapaz. A gente tem aqui... Nossa, cheio de baú raro aqui. Nossa, a gente ainda tem a SMG do milhão aqui, mano. Eu acho que é porque não vai mudar tão cedo isso tudo, né? Essas... Essas... Esses itens aqui que eles colocaram, introduziram aqui pro jogo. Agora com o início dessa temporada. Ó, isso aqui... Vamos ver se ele dá... Às vezes aqui fica diferente dentro desse modo. Não, não deu gloop. Aqui, por eu estar nesse modo aqui... Ah, é o modo do laboratório. Eu consigo construir, tá? Mas na partida normal, não dá pra construir. Vocês vão ver na minha primeira partida hoje. O que eu queria mostrar pra vocês aqui é... Primeiro eu queria saber se dá pra eu subir ali através daquilo ali. Talvez dê pra subir. A gente vai testar agora. Quase que eu acerto. Eu queria ver isso aqui, ó. Eu acho que esse prédio aqui agora se tornou um prédio da ordem imaginária. E, ó... Pelo visto, a gente ainda não tem a pump, cara. Ela ainda não retornou pra gameplay. Hum, interessante, cara. É esse prédio aqui ou o prédio do lado? É o prédio do lado, galera. Não é o tramp aqui. A gente chama esse prédio de tramp. É esse daqui, ó. Como tem uns bunkers... Os bunkers não, né? Um saco de areia aqui. Acho que a ordem imaginária dominou esse prédio. Ó, várias coisas aqui que não estavam aqui antes. Né? Pelo menos eu não me lembro disso. Armamento. Então, a ordem imaginária ocupou esse prédio aqui. Ó, a central deles é aqui dentro. Deixa eu ver daqui de baixo. Ó, cheio de coisa... Rapaz! Meu Deus! Meu Deus! Caramba! Tá atirando mais rápido? Pô, acho que tá atirando bem mais rápido, cara. Ó, maçarico. E dá pra usar o tanque? Mentira! Mentira que já dá pra usar o tanque, velho. Eu achei que isso aqui ia vir depois, mano. Mano, não tem construção, velho. Meu Deus! Meu Deus! Mira. Mira. Duas miras, velho. Mira. Meu Deus! Eu não tô acreditando nisso. Ele quebra? Ele quebra. Nossa! Nossa! Ele é lento. Ah, ele tem um tubo. Gasolina. Então, no caso... Se eu atirar nele... Ele perde vida. Tá? Ele perdeu vida. Mas se eu vier aqui... O maçarico tem limite, ó. Ele tem um limite de 200, eu acho. Talvez. Não sei. É... Peraí. Deixa eu entrar aqui de volta e atirar aqui. É 200 que tem aqui dentro? Que irado. 200. Então, você consegue recuperar 200 de vida do teu maçador, do teu tanque. Mano, a gente já tem um tanque, galera. Eu não tô acreditando nisso. E detalhe. A gente consegue ficar com duas pessoas aqui, eu acho. Era pra ter uma posição ali em cima. Eu só não tô conseguindo subir aqui. A gente precisa de mais alguém pra tentar entrar aqui comigo. Porque daria pra atirar nessa metralhadora que tá ali em cima. Tem a visão ali no vídeo. A gente consegue ver isso. Incrível. A mira dele é lenta. Eu tô mexendo aqui, ó. Eu mexi e tirei a mão do mouse, ó. Ela demora a chegar ali. Tá vendo? Demora. Ó, tirei a mão do mouse. Então, ela não é rápida. Isso daqui tem um delay enquanto você tá mirando. Isso aqui a gente vai acostumar com isso. Mas eu vou jogar muito com esse tanque, moleque. Ó, eu já tirei antes da hora. A gente tem munição? Limite de munição? Talvez não. Tá maluco, ó. Esses negócios aqui atrapalham pra gente passar. Mas tem combustível. Caraca, moleque. Eu não tô acreditando nisso, velho. Já tem tanque no jogo. E o tanque estoura as construções todas. Vai ser difícil isso aqui, hein. Primeira partida que a gente vai fazer, a gente vai ter que jogar com tanque, né, mano? Pelo menos um pouquinho. Porque eu sei que vocês querem ver essas skins aqui, mas vocês já tão vendo, né? E eu ficar jogando dentro do veículo. Caraca, muito bom, velho. Agora a gente vai confirmar se dá pra subir lá. Dá pra subir. Talvez já dê pra pousar direto lá, né? Eu não sabia se dava pra pousar direto ou não. Eu tava vendo aqui, talvez a gente conseguisse subir voando, né, mano? Mas, pelo visto... Deixa eu ver. Ah, não dá pra andar aqui. Temos... Toda uma estrutura. O que eu queria ver é que talvez esse bicho me elimine. É se dá pra dar dano nele com isso. Ha! Dá pra dar dano, velho. Dá pra dar dano. Já pensou ele virar. Que isso? O cara... O parkour funciona já. O parkour tá funcionando. Eu já tava esquecendo. Mano, o cara surgiu do nada. Você tem que tomar muito cuidado. Então, tem alguém aqui em cima de você. Você já vem, ó. Subiu. Você vem aqui. Subiu. É que eu não bindei o negócio de sair correndo. Eu tenho que bindar. Pronto. Bindei aqui. Bindei no V mesmo. Ó. A disparada. Ó só. Corre muito. E ela dá um salto muito longo, cara. E quanto tempo será que demora? Tá recuperando ali. Então, você tem a corrida normal, né? O meu boneco já corre natural no jogo. Mas se eu apertar aqui a tecla, ó. Ela corre mais. E eu consigo, ó. Passar por distâncias grandes, né? Grandes distâncias. Eu só preciso pegar uma tecla melhor pra fazer isso, cara. Porque o V de vaca é meio complicado, mano. Mas, ó. Tomou tiro. Correu. Caraca, moleque. Muito bizarro isso, cara. Imagina você construir com esse negócio aqui, cara. Eu vou ter que botar... Eu acho que eu vou botar no meu mouse, cara. Alguma tecla do mouse aqui. Pra usar isso aqui, mano. Essa corridinha. Pra poder construir. Fazer tudo ao mesmo tempo, mano. Não sei se vai dar pra fazer. Corre e troca de arma. Não dá. Tá trocando. Tá trocando, sim. Tá trocando, mas não tá... Só não tá aparecendo ali. Interessante demais. A minha dúvida é... Como é que eu faço pra descer daqui... Sem me eliminar, mano? Primeiro eu posso descer aqui ainda. Ver o que mais tem por aqui. Como a gente vai descer desse lugar sem... Sem tomar, mano? Pulei. Ok. Temos um problema. Aproveitando que eu me eliminei aqui... Eu queria dar uma olhada aqui... Olha só a construção... Mega... Que eles fizeram. Mega, mega construção. Eu acho que a batalha final vai ser aqui. Olha isso. Ó, tem um baúzão aqui em cima. Cara, sem construção. Uh... Não acredito. Mentira que esse item tá no jogo, velho. Esse item é uma porcaria, mano. Parkour comendo solto. Eu acho que se a gente descesse por aqui... A gente poderia voar, né, mano? Mas eu não sei se é porque eu não tô... No jogo normal que não tá volando, né? Eu queria aprender a descer. Ah, não acredito nisso. Dei de cara com o boss, galera. Meu Deus. Eu já era. Eu já era. Você nunca vai me pegar! Meu Deus do céu. Meu Deus. Ele tá vindo atrás de mim? Eu não sei se ele tá vindo atrás de mim. Meu Deus. Eu tô bolado já. Aí, beleza. Deu pra usar isso aqui, pelo menos. Essa pump é horrível, mano. Tá. Eu não consigo pular pra lá. Galera, eu... Eu não... Eu sinceramente não sei... Como sair daqui, velho. Dá pra eu pegar aqui e... Não dá muito alto pra eu subir aqui. É muito alto. Passa correndo. Cara, o bicho teleporta, velho. Fugir. Meu Deus. Ele tá correndo, velho! Tô sendo seguido, meu irmão. Sprinta, corre! Sai daqui! Aí, consegui fugir. Eu acho que eu consegui fugir. Beleza. Tô aqui em cima. O que que isso aqui faz? Ah, tá. Vai escanear. Mano, tem muita coisa pra gente explorar. Tem muita coisa. Eu só tô um pouco bolado aqui na questão de subir e descer aqui da região e também da minha corrida. Porque normalmente quando eu corro no jogo... Todos os jogos que eu jogo, a minha corrida é no alt. E o meu alt é o meu edit. E aí é um problema, velho. É um problema sério. A gente ainda tem cura-cura, o negocinho ali do bão. E aqui, ó. Será que o metralha tá aqui ainda? Passei reto. Aqui embaixo já era dele, já. Olha ali, ele ali, ó. Meu amigo, eu vou te falar um negócio. Eu não vou ficar perdendo tempo atirando em você, irmão. Aí, ela bugou. Aí, beleza. Isso aqui tá igual, time. Tá bom. Tá bom. Pô, eu decidi simplesmente sair dali que tava uma loucura. Olha só a estátua ali, ó. Dá pra gente ver ela aqui melhor agora. Já era. Estátua já era. A cabeça dele tá ali. Meu Deus do céu. E eu vim aqui no clarinho rapidinho só pra ter uma ideia. Se tem uma base muito grande aqui ou não. Pelo visto, é só o Zeppelin mesmo. A base em si continua igual, tá? Tá tudo bem parecido com o que era antes. Não mudou muita coisa. Mas ali embaixo, né? Claro que tem uma base ali. Vai dar pra gente ver daqui. Peraí. Esse aqui. A gente consegue ver. Olha ali a base. Tá ali embaixo. Ela tá ali e ela tá sendo vigiada, mano. Eu só queria saber, mano. Fazer uma coisa. Deixa eu pular aqui. É, galera. Eu acho que tá bugado por causa desse modo. Ou você vai ter que sair mesmo usando a tirolesa todas as vezes. Só de... Eu vou entrar na partida depois e a gente vai ver. Mas dali assim não dá pra gente ter uma ideia boa. Se realmente vou ou não. Pelo menos eu não sei ainda se vou. Mas por enquanto a gente pelo menos sabe que tem a tirolesa ali. Pra gente poder ver, pra gente subir e descer. Então todas aquelas regiões ali que tem Zeppelin. Tem Zeppelin aqui, ali, 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 ali. Tem muito Zeppelin, cara. Mas os mais importantes, com certeza. O mais importante é aquele ali. Porque ele chega a ser diferente. Não, é igual. E esse daqui acho que seria um dos mais importantes também. Dois tortas e aquele que fica na caverna. E a última coisa que eu queria ver com vocês aqui agora era isso daqui, ó. Ver a cratera. Tá cheia de fumaça saindo dela aqui, ó. Tá uma loucura. Eu acho que não tem ninguém. Isso daqui era uma base, né? Uma base dos sete. Que foi estourada. Ainda tem ali. Não sei se tem cofre por aqui ainda. Mas tinha uma base deles aqui. Que foi destruída. Eu não consigo nem subir aqui, mano. Caramba. Nossa, não dá pra subir aqui. Ah, é por causa do parkour, mano. Normalmente a gente conseguiria subir. Mas o parkour não tá deixando. Então é melhor a gente usar o parkour. Mano, vai ter que acostumar com isso, hein, cara. Olha quem continua no jogo. A gente precisa acostumar com a corrida. E também com o parkour. Assim, pulando de um prédio pro outro com isso daqui, mano. Tu me lembra muito o Matrix. Pô, tem um... Deve ter o cofre ali embaixo ainda. É. Ainda tem o cofre. Nesse modo aqui ele fica aberto, tá? Mas o cofre ainda existe. Então essas são todas as mudanças que tem aqui no jogo agora. Pelo menos todas as que eu sei. Que foram divulgadas. Que a gente viu também aí os leakers vazando algumas coisas. E eu queria mostrar pra vocês. E dar uma olhada aqui nesses locais junto com vocês. Lembrando, a gente tem que usar isso aqui, mano. E eu queria fazer uma coisa. Antes da gente terminar, eu quero tentar pular praquele prédio ali. Será que eu consigo, mano? Tá aqui? Pra lá? Eu sei que todo mundo quer. Bora! New! Por você! Não! A gente não consegue. Isso aqui é muito longe, mano. Mas vocês entenderam o que dá pra você fazer, né? Dá pra você vir correndo. Usar não tem que... Dá pra fazer várias coisas aí. Mas essa daí não deu muito certo. Ladies and gentlemen. Vamos despedir de vocês aqui, ó. Voando. Observando essa paisagem aqui. A diferença como é que tá. Mano, muito legal. Tô muito ansioso pra nossa gameplay que vai acontecer daqui a pouquinho. Daqui umas três horas, mais ou menos. A gente tem o vídeo da nossa primeira gameplay aqui jogando. Sem construção. Eu tô muito ansioso pra isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessas mudanças. Das coisas novas que tem aqui. Tá ansioso pra testar também? Mano. Modo, mano. Modo sem construção, velho. Eu tô muito louco pra jogar isso. Eu tô muito louco mesmo. Esse vídeo aqui normalmente dá um belo de um trabalho. Então se puder, deixa o like, galera. Se inscreve no canal se não é inscrito, não tem nenhum vídeo. E a gente se vê daqui a pouquinho com mais um vídeo. O terceiro vídeo do dia. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.